Fala, nação rubro-negra, até que, enfim, tiramos a nhaca do carnaval. Flamengo ganhou 2 a 0, agora é hora, gente, de curtir o carnaval, entendeu? Pensar em Flamengo só depois, na quarta-feira de cinzas. Eu, agora, a gente vai ver. Tô cheia de fantasia. Ô, ô, ô. Vou experimentar, a gente vai escolher qual fantasia eu vou usar nesse carnaval. Príncipe tricolor. Hum, não. Sou corinthiano mil graus, sou a maior torcida do mundo, do país. Ai, Rogério Senna, São Paulino. Não. Ai, eu acho que eu não vou pular carnaval, não. Acho que eu vou para as férias, fazer companhia por todos os filhos. Não. Acho que eu vou sair assim. Fechou, né? Bom carnaval para todo mundo. Saudações, rubro-negras. A polícia é feitada de luar.